Bom, imagine você chegar em casa e não ter uma gota de água para tomar banho, para lavar louça, nem para escovar os dentes. Agora, você imagina se você trabalha com essa água e não consegue, sem ela, manter o funcionamento do seu serviço, ter de fechar as portas. Essa é a situação de diversos moradores da cidade de Taubaté. Reginaldo tem um salão de beleza no bairro Anemília, na região central de Taubaté. Sem água, o cabeleireiro não consegue atender as clientes. A interrupção no abastecimento acontece com frequência e já trouxe muitos prejuízos. É complicado porque nós trabalhamos com clientes e os clientes chegam e temos que dispensar porque não tem água. O comerciante disse que já ligou diversas vezes para o serviço de atendimento da Sabesp. Às vezes falta dia sim, dia não, às vezes falta todos os dias. E, ultimamente, de dezembro para cá, tem faltado todos os dias. Então, isso está carretando problemas sérios, financeiros e, poxa, está repercutindo na cidade inteira. O bairro não tem água, a Faria Lima não tem água, o centro não tem água, ali perto do fórum, no Jardim Augusto, Maria Augusta também não tem água. Poxa, e será que de novembro para cá não conseguiu arrumar isso aí? Cada dia é uma desculpa. Você liga para o 0800, tem aquela desculpa. Liga, ah, não, estamos arrumando, estamos fazendo revisão, isso aqui. E acaba não acontecendo nada. De acordo com o prefeito Ortiz Júnior, a Sabesp poderá ser responsabilizada por não prestar o serviço corretamente à população. A falta de água também prejudica moradores de outros bairros de Taubaté, como Estiva, Santa Inês e Chácara do Visconde. A prefeitura tem um contrato com a Sabesp, um contrato nesse momento provisório, mas logo um contrato definitivo por 30 anos. A obrigação da Sabesp é distribuir água e coletar, afastar e tratar o esgoto. Essas são as obrigações contratuais da Sabesp. Se a Sabesp não cumpre essa obrigação de distribuir água potável à população, a Sabesp comete uma infração contratual grave. Isso pode gerar multa, pode gerar uma rescisão ou até a não assinatura de um futuro contrato de programa com ela. No mais tardar em 15 dias a gente tem esse contrato novo, desde que evidentemente a Sabesp solucione em definitivo o problema de abastecimento de água. Bom, para esclarecer as dúvidas da população sobre a constante falta d'água, nós trouxemos aqui no estúdio o superintendente da Sabesp, Otto Elias Pinto. Otto, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Otto, a gente vê esse problema crônico da falta d'água em Taubaté. Até a prefeitura está preocupada e a responsabilidade da distribuição de água é da Sabesp. O que nos preocupa e preocupa a população é que se chove muito, falta água. Se há escassez de chuva, falta água pela Baixa dos Rios. Já está identificado o problema que está fazendo com que Taubaté tenha falta d'água constante? Sim. Em primeiro lugar, eu quero até pedir desculpa à população pelo problema de abastecimento. Mas nós tivemos uma variável que nós não temos como controlá-la, que foi uma questão do desbarrancamento da margem do UNA, do rio UNA. Então, hoje nós captamos 30% de toda a água produzida e distribuída para Taubaté e Tremembé do rio UNA. E com as chuvas que aconteceram, todo mundo percebe aí que janeiro e fevereiro foram meses assim de intensas chuvas. E hoje não há uma proteção da margem ciliar do rio, ela está ausente. Então, com a intensidade da chuva, o que aconteceu? Houve o solapamento da margem do rio e isso fez com que desbarrancasse. Então, chegou aí na nossa captação em torno de 100 toneladas entre areia e pedaços de madeira, que obstruiu o canal que conduz a água para as nossas bombas. Então, isso vem gerando aí problemas constantes aí desde janeiro, mas eram problemas que operacionalmente a gente solucionava. Só que agora veio muito. Então, nós trabalhamos aí de segunda-feira a noite toda, a equipe trabalhou a noite toda para tirar aí mais de 100 toneladas e desmontar 4 bombas aí de 600 cavalos, que é responsável para aduzir 30% de toda a água. Agora, essa água não pode ser suprida pela captação de Tremembé, já que 70% vem de uma captação em Tremembé, que é do rio Paraíba, que é uma vazão muito maior. E eu me lembro, quando foi inaugurada essa vazão, nos falava que poderia até parar de captar a água duna, que essa vazão daria conta de toda a Taubaté. Isso não acontece mais? O que aconteceu? Hoje nós temos, na captação do Paraíba, nós temos três conjuntos de 1.500 cavalos, que tem capacidade de bombear aí até 1.200 litros por segundo, e que praticamente atendem aí Taubaté e Tremembé. Mas nós estamos agora adquirindo, temos que agora, diante dessa situação aí, fazer investimentos para suprir e não depender da captação do UNA. Então, hoje nós estamos fazendo um estudo de batimetria, ou seja, ver a lâmina d'água do rio UNA, porque ele serve, sim, como uma alternativa. Nós tivemos problemas aí de rompimento da adutora, aos dois anos atrás, dois, três anos atrás, aqui, da adutora de água bruta, que adusa a água de Tremembé para a estação de Taubaté, e se nós não tivéssemos o UNA, pelo menos para contribuir com os 30%, o caos seria maior. Então, nós temos o UNA como um estratégico. E vamos utilizar, definitivamente, realmente, a captação do Paraíba. Hoje não é possível só o Paraíba abastecer 100% de Taubaté? Por quê? Porque nós temos um contrato de demanda, em termos de energia elétrica, disponibilidade de energia elétrica ali, que é uma bomba a mais de 1.500 cavalos. E também é um equipamento, originalmente nós compramos o equipamento de um fornecedor, e não compramos a quarta bomba até para avaliar a performance de funcionamento desses equipamentos ao longo do tempo. E nós chegamos à conclusão que precisamos comprar um equipamento mais atualizado. Ou seja, além de comprar o quarto equipamento, nós precisamos substituir os três. Porque o perfil do rio Paraíba também mudou. Hoje a gente percebe que o rio está mais baixo na estiagem do que em outros momentos. Isso requer, então, um ajuste técnico do equipamento aí, para poder atender todo o abastecimento da população. Agora, isso vai acontecer para o próximo verão? Para esse verão, que ainda está aí, o calor ainda está grande, o que dá para fazer? É rezar para não chover muito, Otto? Para não desbarrancar o UNA? É isso? Não, essa variável que foi a quantidade de areia que chegou na captação, nós não a conhecíamos. E agora nós a conhecemos. Então, nós tínhamos sempre uma draga funcionando em situações aí normais de operação. Agora não. Agora nós vamos ter três dragas. Então, uma no local e duas prontas para entrar em operação, caso venha um bolsão de areia. Então, nós temos uma situação para atuar de contingência, vamos dizer assim. Em médio prazo, o que está sendo feito para o próximo verão? Nós vamos aumentar a reservação em mais 9 milhões de litros. Hoje são 25 milhões de litros. Vamos aumentar em mais 9 milhões de litros. Para quando? Para o próximo verão. Ainda está sendo comprado, são reservatórios metálicos. E nós vamos implantar mais 10 quilômetros de tubulação com válvulas que propicia nós manobrarmos. Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos esses equipamentos, numa situação que não estava prevista, nós tínhamos condição de pôr água horas para um determinado bairro, hora para outro bairro e não ficar praticamente como ficaram algumas casas aí totalmente sem água. Hoje nós tivemos o registro ontem de 1.550 residências e 90 mil ligações. Isso tem que deixar bem claro que os bairros afetados, eles representam 43% da população de Taubaté, mas não é todo bairro que falta água. Em torno de 1,7% das ligações, das residências que ficaram sem água. Ou seja, cerca de 5 mil pessoas, é isso? Isso, cerca de 5 mil pessoas. E já é um número bastante grande. Não pode ficar ninguém, né? É claro. Agora, superintendente, o senhor está falando de investimentos, de milhões, mas o contrato da Sabesp com a Prefeitura de Taubaté é um contrato provisório que vem se arrastando. Como é que está essa negociação e mais do que isso? Você fala muito de que a Sabesp deve para a Prefeitura, a Prefeitura fala que é ao contrário, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Vai se chegar num acordo, renovar esse contrato ou está longe disso? Não, eu acho que vai chegar num acordo. Ontem nós conversamos aí com o prefeito, para dar uma satisfação a ele, tanto o prefeito de Taubaté como de Tremembé. Nós colocamos realmente, é uma questão dos fenômenos naturais, né? Nós não tínhamos muito o que fazer nessa situação. Nós mobilizamos praticamente o estado de todo de São Paulo para solucionar. Em relação ao contrato, é natural aí o prefeito sabiamente, antes de tomar posse, pediu para que o secretariado dele tomasse ciência daquilo que foi conduzido durante a negociação. E nós não diminuímos nosso ritmo de trabalho em nenhum momento por conta de não ter assinado o contrato. O que tem que ter é um conforto do ponto de vista de metas, do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista jurídico, para que o prefeito se sinta aí tranquilo para assinar e a Sabesp continuando aí parceira aí da população. E tem um cronograma para isso? Essa assinatura sai nas próximas semanas ou não sai? Nós estamos aí agora com uma agenda com o prefeito, eu acredito que provavelmente na semana que vem, que eu preciso só receber um sinal verde para que a gente já mande toda a documentação para São Paulo, porque tem que passar na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, tem que ir para o governador. E a gente quer ver se assina aí o quanto antes, porque para nós aí Taubaté é extremamente importante, até porque Taubaté foi muito bem avaliado pela população. Nós tivemos um problema aí pontual agora, mas ela foi muito bem avaliada, graças a um trabalho importante que todos os profissionais aqui que trabalham têm feito. Então nós temos que dar uma resposta a essa credibilidade, a essa confiança que foi dada pelas pesquisas e a resposta vai ser dada com muito trabalho, com muitos investimentos. Ou seja, agora tem contingência? Tem contingência. Agora não vai faltar água nos próximos dias? Não, por conta dessa situação, de forma alguma. É questão de outras coisas, mas é muito a curtíssimo prazo. Nós vamos acompanhar de perto o superintendente da Sabesp na região, Otto Elias Pinto. Muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade, principalmente com os esclarecimentos à população de Taubaté. A Sabesp agradece mais uma vez, ela quer se desculpar, né, a população, mas eu fiquei ontem e hoje aqui, nós estamos atentos, né, a equipe aqui é muito eficiente e nós vamos fazer o possível e o impossível aí pra regularizar tudo no menor tempo possível. Muito obrigado. Obrigado. A quinta-feira vai continuar quente em toda a região, é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. O sol deve brilhar desde as primeiras horas do dia, o que vai garantir calor e tempo seco em toda a região metropolitana. As temperaturas devem subir rapidamente. Mínimas de 12 graus em Campos do Jordão e 17 em Taubaté e Cunha. As máximas chegam a 30 graus em Aparecida e Ubatuba e 31 graus em Caraguatatuba. Depois do intervalo, São José e Guaratinguetá entram em campo esta noite pelo Campeonato Paulista de Futebol. Eu volto já já com os detalhes agora 7 e 4.